Olá, eu sou a Paula Oliveira, síndica, advogada e consultora em Belo Horizonte. A mulher no mercado condominial. Elas têm marcado presença forte nesse setor e esse é o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a Ana Luíza Pretel, precursora da mediação condominial no Brasil. Ela que é advogada, administradora de empresas, mediadora e árbitra. Delegada da FIMEP no estado de São Paulo, que é o Fórum Internacional de Mediadores Profissionais. Seja bem-vinda ao Condomínio Zana, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar aqui. Ana, vamos começar com um tema que é um pouco polêmico, né? Sim. Você, com sua vasta experiência como mulher no mercado, quais foram os seus maiores desafios ou que você tenha notado das mulheres que já vivenciaram? Olha, são 40 e poucos anos que eu trabalho. Então, assim, não é um dia. E nem sempre a gente tem experiências agradáveis, né? Não é e não será fácil. Hoje é muito mais falada essa questão. Antes existia, mas a gente não se falava e não se achava que era uma discriminação. Uma passava, outra passava. Então, assim, não ser contratada porque era mulher. Isso era comum, dependendo do cargo. Várias profissões, não existiam mulheres naquelas profissões. Então, hoje, quando eu entro num avião, como foi o dia de hoje para vir para cá, e você vê uma pilota, né? Eu falo para elas, olha, que alegria ver vocês aqui. Porque era 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, inadmissível. Eram carreiras masculinas. Você não tinha coronel mulher. Você não tinha presidente do país mulher. Eram cargos naturalmente masculinos. E a minha geração foi uma geração, a minha e a anterior, foi uma geração que bateu muito de frente com isso. É lógico que a gente enfrentou e enfrenta hoje de uma forma mais velada, mas ainda existe. Ainda existe machismo. Ainda existe um corporativismo masculino. Então, assim, a gente sabe que estamos ainda lutando e lutando muito. E, Ana, de lá para cá, pegando, principalmente nessa questão de condomínios mesmo, você notou que, de uns anos para cá, aumentou o número de mulheres líderes à frente desse setor nosso condominial? Ou ainda é pouco? Acho que advogadas a gente vê um número maior, né? Advogadas, prestadoras de serviço. Agora as empresas estão sendo gerenciadas por mulheres. Muita empresa prestadora de serviço em São Paulo é gerenciada por mulher, sim. A dona é a mulher. Então, é ela quem dá a diretriz do negócio. Eu falo sempre com entusiasmo porque eu fico muito contente. E, assim, síndicas mulheres também estão aumentando o número. E as síndicas, elas estão se ajudando, né? Verdade. Está muito legal isso porque as síndicas, em regra, elas estão se ajudando bastante. E as advogadas também, viu? As advogadas que atuam na área de condomínio também se ajudam mutuamente. Ana, a gente teve um evento em São Paulo recente, promovido por você. Tinham várias mulheres lá, representantes lindas, contando as histórias. E também a Major, né? É, a Major Luísa, ela realmente fez um sucesso lá. Ela é do CPI-7, Comando da Polícia do Interior do Estado de São Paulo. E ela falou sobre a violência doméstica. E a nossa surpresa foi que várias mulheres, com o que ela falou, que não é o nosso tema aqui hoje, mas com o que ela falou, as mulheres se identificaram como sofrendo a violência. E aí comentaram com as pessoas que estavam no lado do mal, mas isso que ela está falando, eu passo por isso, porque não é só apanhar, né? Então você tem a violência financeira, você tem a violência emocional, né? Então parece que é só a hora que levou o tapa, mas não é isso que acontece. E ela realmente, ela foi um diferencial dentro do evento. Mas eu gosto sempre de lembrar que os mulheres condominais, que o nome é mulheres condominais, um olhar feminino. O que é esse olhar feminino? A mediação, trazer a pacificação para dentro dos condomínios. Então trazer o que acontece, como a Major trouxe, mas como que nós podemos melhorar isso? Isso foi muito falado em todos os painéis, né? Você participou do de norte a sul, e que eram mulheres. Então nós tínhamos a Eliane de Natal, você de Belo Horizonte, a Bete de Brasília, e a Caroline de Balneário Camboriú, né? Então nós pegamos também, trazendo peculiaridades de cada uma das cidades, né? Foi um evento bem abrangente. Lembrando que nós tínhamos os meninos, né? Sim, verdade. É, porque não é discriminando, os homens são bem-vindos, LGBT+, também. Então assim, é o olhar diferenciado. E no dos meninos, a gente, já que estou aqui em Minas Gerais, lembrando do doutor Carlos, que ele é o presidente do Sindicom, que ele estava por Minas Gerais, né? Exatamente. Então é bem legal. Ana, nós fazemos parte da ANACOM, né? Eu como diretora de Junta de Minas, e você como diretora nacional de mediação e conflitos da ANACOM. Conta pra gente um pouco do projeto que vai ser desenvolvido. A ANACOM nasceu, essa associação nasceu, com o intuito de valorização do advogado que atua em condomínio. Então, eu sou diretora nacional da mediação e arbitragem, porque como o condomínio, ele é um condomínio, o condomínio, ele é muito sui gênito, né? Quer dizer, você tem a parte de engenharia, você tem a parte da contabilidade, a parte de auditoria. Então, essas pessoas todas, elas estão envolvidas. Então, nós temos as diretorias nacionais, em cada um dos estados, tem as diretorias estaduais, com diretores adjuntos. Então, dependendo do tamanho do estado, você tem um diretor, ou dois, ou três. São Paulo tem vários, porque nós somos uma multidão lá, né? Então, nós temos alguns diretores lá, por região, pra ficar mais fácil, pra poder o trabalho fluir melhor. Mas, ela nasceu grande. Hoje, nós já estamos em 23 estados. Então, nós vamos ter uma reunião, agora, no dia 30 de julho, nós teremos uma reunião só da diretoria lá em São Paulo, dos diretores nacionais e estaduais. Justamente, pra podermos alinhavar todo o trabalho que deve ser feito, mas é a valorização do advogado dentro do condomínio. Por quê? O condomínio, a administradora de condomínio, ela não pode oferecer ao advogado como um brinde, como um serviço gratuito. O advogado, se ele é advogado da administradora, ele pode trabalhar pra administradora. Se ela tem alguma dúvida, passar pro condomínio, depois de consultá-lo. Mas, ele não pode entrar no pacote de benefício. Sim. A ideia é realmente valorizar o advogado que trabalha pra condomínio. E, com isso, valoriza a classe como um todo. Sim, com certeza. E todos os profissionais. E todos os profissionais. Porque o advogado, hoje, na sociedade, ele sempre foi, hoje, e sempre foi, ele é o grande tripé da democracia. Sim. E, Ana, voltando aqui pra questão das mulheres, né? Essa questão, o que você, de orientação, pra quem tá começando, quer galgar esse setor condominial, como síndica, como advogada? Olha, gente, eu posso falar pra todas as mulheres. Todas, de qualquer profissão. Eu falo que, hoje, o tempo passa pra todo mundo, passou pra mim também, e continua passando, né? Mas, eu, olha, eu posso garantir que eu tenho mais atividade que muita gente de 30 anos, né? Sou ligadinha no 520, alta rotação. É verdade. Super produtiva. É, é. Sempre inventando moda, como dizem meus colegas. Mas, assim, só pra você ter uma ideia, os mulheres condominiais, este ano ainda nós teremos em Natal, teremos em Balneário Camboriú, e teremos em Salvador. E o ano que vem, BH e Distrito Federal. Então, assim, e não existia, foi um marco, né? Por quê? Não foi um evento qualquer, né? Nós trouxemos conteúdos, nós trouxemos experiências. E, 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 pras mulheres que estão começando, é isso, gente. É, estudem, trabalhem. É, ninguém manda em ninguém. É, eu sempre falo, é, vocês têm que ter opinião própria. Pra ter opinião própria, vocês têm que ter capacitação. Estudem, trabalhem, que o resultado é sempre positivo, né? E, ó, Ana, pra gente ir caminhando, o programa bom, ele passa rápido, né? Já acabou? A gente fechando aqui. Já acabou? Qual a sua perspectiva, né, pegando essas análises, até essa linha do tempo que você contou pra gente lá atrás, e agora pro mercado condominial? É, o mercado condominial, ele tá numa grande ebulição. Eu tenho falado, e já há alguns anos, né, e eu até comentei, eu preciso ver como é que eu vou fazer isso. Deus vai dar o caminho, eu ainda não sei como é que ele é, e eu já tenho falado, e já começaram a falar como se a ideia fosse de outros. Eu lancei, tá na ata da OAB São Paulo, na gestão do doutor Otávio Nutt, que foi o primeiro, a primeira comissão de direito condominial foi em São Paulo, né? Então, sob o comando dele, a ideia de um código pra condomínio. A primeira vez que eu falei isso, colegas falaram, você tá ficando doida, dessa vez, desta vez, porque com a meidação eles já achavam, né? Desta vez, mas agora eles estão achando que realmente, pessoas que estão na área há muito tempo, que há uma necessidade de um código, né? Há uma necessidade pra que as pessoas tenham uma diretriz mais específica, porque antes as pessoas, óbvio que a gente tem os condomínios de casas, mas a grande maioria hoje tá verticalizada. Então, e ninguém morava assim antes. É. Ninguém morava, ninguém, nunca ninguém morou. Ah, mas um dia um colega falou assim, então aí é um exemplo, né, masculino. Ô, Pretel, você não sabe que tem condomínio desde a época dos romanos? Eu falei, tinha síndico. Tinha convenção de colega, tinha convenção condominial, tinha regulamento interno, então não era igual. Então, assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa fazer com que essa população se sinta confortável de viver bem em condomínio, né? De ser, de ter paz dentro dos condomínios. Essa é a ideia. É, Ana, muito obrigada, foram ótimas orientações. Te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, como sempre. Estarei sempre à disposição, quem sabe eu venho mais pra BH ou você vai me entrevistar lá em São Paulo. Isso. E se tiver perguntas aqui pra Ana ou pra gente, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. E lembre-se, a gente também está na plataforma de podcast e vocês também me encontram no Instagram. Eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.